Fala galera do canal da Classificarros, olha o carro que está entrando agora através do Direct. Estou falando do Fiat Punto Atrative 1.4, ano 2013, para você que está buscando aquele hatch completo perfeito para você usar no dia a dia. Carro com design relativamente bem moderno, carro de procedência com as revisões feitas e hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês. Então se você já está interessado e está logo querendo partir para o preço, aproveita, corre lá no nosso site classificarros.com.br Lá você vê o preço, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. Caso você tenha um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então sem mais delongas, vamos falar um pouco mais desse exemplar aqui. Possui um motor 1.4 flex, 88 cavalos, câmbio manual de 5 velocidades, direção hidráulica, detalhes aqui na parte do farol. Farol de neblina na parte de baixo, detalhe encromado aqui pelo capô. Ele possui rodas de ferro com calotas no aro 15, calotas aqui em preto. Design do carro todo em all black, bem bacana. Essa daqui é a chave dele, canivete com destravamento das portas e abertura do porta-malas. Insufilme nos vidros, detalhes aqui na parte do interior dos bancos revestidos em tecido. Regulagem de altura aqui na parte de baixo, os vidros dianteiros elétricos, alto-falantes na porta. Toda aqui a parte do interior dele, do painel. Carro muito bem conservado. Vamos estar entrando nele e dando partida. Aqui na parte de dentro a gente vai ter ali a quilometragem, está com 124 mil quilômetros soldados. Lembrando que é um carro ano 2013, com as revisões feitas. Quebra-sol com espelho. Na parte do meio ele vai ter essa multimídia aqui mais atualizada, com conexão bluetooth. Travamento das portas. Iluminação aqui na parte superior, cinto de segurança com regulagem de altura. Câmbio manual de 5 velocidades, 2 porta-copos. Freio de mão, um apoio de braço revestido em couro aqui na parte do meio. Perfeito aí para você que está buscando um hatch para uso diário. Possui uma boa economia também. Isso daqui é uma ótima opção de carro. Detalhes aqui do computador de bordo. A gente consegue ver várias informações. Vamos estar passando agora lá para os bancos de trás. E está mostrando todo o espaço interno que ele oferece para vocês. Aqui na parte traseira, você vai ter encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Cinto de 3 pontas nas laterais e lombar na parte do meio. Alto-falante aqui na parte de trás. Vidro na manivela. Os pneus dele, conta com 4 pneus muito bons. Em ótimo estado. Porta-malas de 280 litros. Desembaçador traseiro, limpador traseiro, luz de freio. Não está aqui fazendo a abertura do porta-malas. Ele possui todo esse espaço interno aqui. Com o estepe aqui na parte de dentro. Então, se você está interessado e está logo procurando um ponto aí para você usar um caso de procedência, aproveita. Corra lá em nosso site, classificarros.com.br. Um detalhe que eu não mostrei é que ele possui câmera de ré também. Caso restou alguma dúvida e está querendo tirar ela pelo WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo. Ou lá em nosso site. E lá você também pode enviar a sua proposta, que vai diretamente ao dono do veículo. E se você quiser agendar uma visita até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas. Bom, esta é a classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos.